Oi, tudo bem? Eu sou Mariana Bertioli, eu sou obstetriz, sou fundadora da Enciclo e hoje eu vou conversar com vocês sobre saúde íntima, menstruação e coletor menstrual. Esses são assuntos que infelizmente são muito pouco falados, mas são tão importantes que eu resolvi trazer pra vocês. Quantas de nós já não ouviu frases como Fecha a perna, tira a mão daí, isso não é coisa de menina. Os homens estão acostumados a se tocar desde pequeno, como o pênis é pra fora, fica muito mais fácil de ver. E além disso, eles têm que encostar no genital várias vezes ao dia pra fazer xixi, pelo menos. Nós mulheres temos tudo mais escondidinho, mais difícil de ver, e a gente até pra ir ao banheiro, quando a gente vai se limpar, a gente se toca com papel higiênico. Ou seja, a gente nem vê e nem toca muito na nossa região íntima. Só sabendo mais sobre o nosso corpo é que a gente pode entender e cuidar melhor dele. Então, vamos começar do começo. Vou explicar um pouco sobre a nossa anatomia. Então, vamos começar por toda essa região que a gente tem do lado de fora, que a gente chama de vulva. Essa parte toda aqui, que é a vulva, é composta pelos lábios externos, os lábios internos. E aqui em cima a gente tem a pontinha do clitóris. Então, se a gente tocar aqui, é uma região bem sensível. Então, a gente sente como se fosse uma bolinha. Se você puxar um pouquinho essa pele, dá pra ver essa bolinha aqui em cima. Aí aqui tem um buraquinho bem pequenininho, que na verdade não é um buraquinho, é uma parte um pouco mais afundada, uma depressão, que é o orifício da uretra. Então, é por aqui que sai o xixi. Aqui mais no meio, se a gente olhar mais de perto, é a entrada da vagina. E embaixo a gente tem o ânus. Mostrando agora nesse outro modelo, mais didático, fica fácil de ver a pontinha do clitóris, a uretra, por onde sai o xixi. Aqui é o canal vaginal, a vagina, por onde sai a menstruação e também onde a gente tem relação sexual com penetração. E aqui o ânus, por onde sai o cocô. Vamos falar um pouco mais sobre a vagina, né? Aqui é a entrada da vagina, por onde eu disse que sai a menstruação e também por onde a gente tem relação sexual e por onde saem os bebês. Por dentro, a gente tem todo esse canal vaginal. Então, dentro da vagina, se a gente tocar com o dedo, a gente vai sentir essas ondinhas que a gente tem aqui nessa parede da musculatura toda. Esse daqui é o útero e aqui é o colo do útero. A menstruação, ela tá aqui dentro do útero e ela sai pelo colo do útero, escorre pela vagina e sai pela vulva. Então, vagina é esse tubinho que a gente tem aqui. A parte de fora, que tem vários apelidos, você pode chamar de pepeca, do que for, mas aqui é chamado de vulva. Então, vulva é a parte de fora, vagina é a parte de dentro. E esses aqui são os ovários. Como que a gente deve, então, fazer a higiene dessa região íntima? Primeiro de tudo, dentro da vagina, a gente não precisa limpar. Essa parte toda aqui, ela é autolimpante, então a vagina, ela se limpa sozinha. A gente não precisa colocar nenhum tipo de sabonete, não precisa fazer ducha, nada. Ela vai se descamando e ela tem vários micro-organismos lá. Então, tem bactérias, tem... Tudo isso funciona num equilíbrio perfeito. Se a gente não mexer, fica tudo funcionando numa boa. A única coisa que a gente realmente precisa limpar é essa região aqui do lado de fora. Então, eu vou explicar como é que a gente faz isso. Quando você vai tomar banho, você passa bem os dedos aqui entre os lábios externos e os lábios internos. Que sempre fica um pouquinho, às vezes, de papel higiênico e também uma secreção que vai soltando ao longo do dia. Aquela secreção esbranquiçada, mais sequinha, que a gente percebe quando passa a mão. Então, é super importante, com água morna, passar a mão aqui e tirar toda essa secreção. Pra limpar a região do clitóris, se você não tiver muita sensibilidade, você pode levantar um pouquinho essa pele pra limpar aqui. Se ainda for muito sensível pra você, você pode só levantar e deixar um pouquinho de água correr. Sabonete é importante da gente usar na virilha. Porque o que acontece? A virilha transpira muito. E quando a gente transpira, Essa substância que fica ali, abafada e no calor, ela começa a proliferar várias bactérias. Então, a gente precisa passar sabonete. Porque, senão, acaba ficando com cheiro ruim e pode também ter infecção. Aqui na vulva, você, se quiser, pode usar um pouquinho de sabonete, bem pouquinho. O ideal é um sabonete que não tenha cheiro, que não tenha muitos produtos químicos. Um sabonete neutro. E bem pouquinho de sabonete você pode passar aqui nessa região. Ou então, pode lavar só com água morna e esfregando aqui os dedos, você consegue deixar bem limpinho. Então, lembrando aqui pra vocês, sabonete só na parte externa. Nada dentro da vagina. Outra coisa super importante pra manter a saúde da nossa região íntima, da nossa vulva, da nossa vagina, É usar calcinha de algodão. Não aquela calcinha que tem só um pedacinho de algodão, mas a calcinha quando é toda de algodão. Porque isso ajuda a vulva a respirar. Porque o que os bichinhos gostam? Eles gostam de ficar em lugares quentes, úmidos, bem molhadinhos e abafados. Então, se a gente fica com uma calcinha de lycra, por exemplo, ou de renda, que fica tudo ali abafado, A vagina, como ela já é molhada e escura, aí é um prato cheio pras bactérias e os fungos se proliferarem. O ideal, então, à noite, por exemplo, é dormir sem calcinha. Se puder usar roupas mais largas, como saias ou calças mais folgadinhas. Evitar calçadinhas e todos esses tecidos que apertam e deixam a nossa vulva muito abafada é o ideal. Mas e durante a menstruação? Como é que a gente faz? A higiene da vulva a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, mesmo menstruada, a gente vai limpar da mesma maneira. Banho todos os dias e passando o dedo ali em volta. Não precisa usar sabonete dentro da vagina. E os produtos de higiene para usar durante a menstruação? O que é mais saudável? Então, vamos lá. A maioria de nós conhece bem o absorvente descartável. O que acontece com o absorvente descartável? Ele fica ali em contato com a nossa vulva durante a menstruação. Muitas mulheres acabam tendo alergia, a pele fica irritada e também tem mais chance de ter infecção. Por quê? O sangue vai cair aqui no absorvente e vai ficar depositado ali em contato com todos os químicos do absorvente. E começa a entrar em decomposição. Sabe aquela comida que se você não comeu e deixou em cima da pia, ela vai acabar apodrecendo, vai um monte de fungo e vai começar a comer aquela comida que a gente não comeu? É assim que acontece na natureza. Tudo que a gente não usa, começa a se decompor. E no caso dos alimentos orgânicos e também dos fluidos do nosso corpo, tudo aquilo que sai da gente, começa a estragar. Então, aquele cheiro ruim que a gente sente é o cheiro do sangue apodrecendo no absorvente. Então, imagina isso em contato com a sua vulva o tempo todo. Acaba dando mesmo muita irritação, com cera, alergia e pode dar infecção. Outra opção são os absorventes internos. A gente coloca na vagina e ele fica ali, perto do colo do útero, coletando o sangue da menstruação que sai por aqui. O problema do absorvente interno é que, como ele é feito de algodão e vários outros produtos químicos que tem ali, ele vai sugar tudo. Ele vai absorver não só a menstruação, como todos aqueles líquidos, aqueles fluidos todos que eu falei que a gente tem na vagina, por isso que ela é sempre molhadinha. Ele absorve tudo. Então, ele acaba inchando e na hora de cheirar, às vezes, dá um desconforto. O grande problema dele é o desequilíbrio do pH da vagina. Então, a vagina, ela tem um equilíbrio, ela tem um pH que é próprio dela, que é mais ácido. E quando a gente usa o absorvente interno, desregula isso. Então, um fungo, uma bactéria, pode acabar se proliferando mais e tem mais chances de ter infecção. O absorvente interno também, ele tem que ser trocado a cada 4 horas, no máximo. Não pode ficar muito tempo com ele. Eu convido todas vocês a acompanhar a nossa página no Instagram, arroba em ciclo. Lá eu coloco vários vídeos explicando como usar o coletor e todos os outros produtos que a gente tem. E também informação sobre a nossa saúde íntima, sobre higiene e sobre vários outros assuntos interessantes para as mulheres. Se você tiver dúvida, é só mandar mensagem pelo direct. Te espero lá!